E um terremoto atingiu o mercado das moedas virtuais. A China proibiu as transações com criptomoedas no país. Em uma medida que tumultuou o mercado financeiro, a China proibiu que as instituições financeiras e empresas de pagamento do país forneçam serviços relacionados a transações de criptomoedas. A ação foi anunciada ao mesmo tempo em que o país asiático busca promover o uso do próprio, aliás, o uso da própria moeda virtual, o yuan digital. Além da restrição para transações de criptomoedas, a China alerta que instituições financeiras, bancos e canais de pagamento online locais não ofereçam serviços como registro, negociação, compensação e liquidação envolvendo moedas digitais. Para justificar a proibição, o Banco Central da China alegou que as criptomoedas não são moedas reais e que as instituições financeiras e de pagamento chinesas não possuem permissão para estipular preços de produtos em qualquer moeda digital. Também foi destacado que os valores das criptomoedas são facilmente manipulados e que os contratos comerciais não são protegidos pela lei do país. O comunicado chinês causou um grande alvoroço no mercado financeiro. O bitcoin, criptomoeda mais negociada em todo o mundo, chegou a cair de 44 mil para 32 mil dólares nas últimas 24 horas. Que coisa, não? E a Foxconn, conhecida por produzir o iPhone, vai entrar no ramo automobilístico. Um conglomerado de montadoras se uniu à gigante eletrônica para produzir veículos com mais tecnologia de conexão. Vejam detalhes. A Estelantes, conglomerado formado por Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e outras marcas, anunciou a criação de uma empresa em parceria com a Foxconn, maior fabricante de componentes eletrônicos do mundo. A nova companhia, chamada Mobile Drive, promete acelerar o desenvolvimento de interfaces mais modernas com foco em conectividade. As prioridades são o desenvolvimento de plataformas de informação e entretenimento, serviços em nuvem com aplicativos baseados em inteligência artificial e comunicação 5G. Outra das promessas é o desenvolvimento de novos cockpits inteligentes. A Mobile Drive não vai desenvolver soluções apenas para veículos da Estelantes, mas também para as demais montadoras interessadas. A Foxconn prevê que a presença de softwares cada vez mais sofisticados para conectar motoristas e passageiros com o veículo é o caminho do futuro. A Foxconn prevê que a presença de softwares cada vez mais sofisticados. A Foxconn prevê que a presença de softwares cada vez mais sofisticados.